Olha, e são julgados neste momento em Belo Horizonte, três médicos acusados de retirada de órgãos de um menino de 10 anos ainda vivo para doação. O crime foi em Poços de Caldas lá no ano 2000. Quase 21 anos depois, a família implora por justiça. Vamos saber. O pai da vítima chegou ao fórum acompanhado dos advogados e da esposa. Em silêncio, passou pelos jornalistas e preferiu não gravar entrevista. A expectativa da acusação era de que o julgamento finalmente acontecesse. A justiça não pode continuar empurrando esse processo para frente. São 21 anos, em 21 anos qualquer outra pessoa já teria sido, se fossem os enfermeiros, eles já teriam sido julgados, condenados, cumprido a pena, hoje já estariam até soltos. Mas como são os médicos, nesse país classista, onde o poderoso não vai para o banco dos réus, a gente está vendo isso. Parentes dos réus também estiveram no local para acompanhar a sessão. Nenhum advogado de defesa falou com a imprensa, mas eles negam os crimes. Os três médicos são acusados de retirada ilegal dos órgãos de Paulo Pavese, de 10 anos. Outro médico, suspeito de coordenar o esquema, teve o processo desmembrado. Neste processo são quatro acusados. Um que não vai ser julgado, que é o doutor Álvaro, que foi quem coordenava, era a pessoa que coordenava essa parte de transplantes lá na imposta de cauda. E os outros acusados, crime doloso contra a vida, com uma motivação torpe e a extração irregular de órgãos. Nós estamos diante de um julgamento ético, julgamento técnico, mas sobretudo um julgamento moral. Paulinho morreu há quase 21 anos. Ele estava na piscina do prédio onde morava com outros dois amigos. Numa brincadeira, falou, quer ver como eu consigo segurar aqui sem escorregar? Só que estava com as mãos molhadas e acabou caindo de uma altura de quase 10 metros. O menino deu entrada no hospital com traumatismo crâniano e ferimentos na face e passou por uma cirurgia de três horas. Dois dias depois do acidente, foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas e foi dado como morto. Mas, de acordo com o Ministério Público, o exame que apontou a morte cerebral teria sido forjado. E Paulinho ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. A criança passa a ser tratada como uma doadora de órgãos. Começam a cuidar dos órgãos da criança até que, ao final, ao cabo, no dia 21 de abril, extraem os órgãos ainda do Paulinho com ele vivo. Então, efetivamente, esse homicídio que aconteceu no dia 21 de abril, o objetivo era a extração de órgãos para doação. A previsão inicial é que o julgamento dure pelo menos dois dias. Nesta quinta-feira, Arthur Pavese, pai de Paulinho, deve falar aos jurados. Além disso, outras 14 testemunhas serão ouvidas por meio de carta precatória. Em 2014, os três médicos foram condenados e tiveram a prisão preventiva decretada. Mas conseguiram uma liminar e foram soltos 30 dias depois. Naquele mesmo ano, o caso foi desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte. Um novo júri estava marcado para abril de 2016, mas foi suspenso. A demora da justiça revolta a família da vítima. O pai não vive mais, né? O pai sobrevive em cima dessa história que precisa ser concluída. Qualquer pessoa que tem uma morte de um filho ocorrida da forma que aconteceu, vai lutar por justiça até o fim. E ele teve força para lutar por 21 anos. Então agora é hora de atender esse anseio do pai, da própria sociedade que precisa e merece ter uma resposta da justiça. E aí